Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer para vocês mais um artigo, mais uma leitura do Instituto Mises. O artigo é sobre... ele está fazendo referência à série da Netflix, O Mecanismo. O nome do artigo, o título do artigo é, sim, há um mecanismo que governa o país e sua ideologia é bem clara. É escrito por diversos autores, não tem específico aqui quem foi que escreveu. É publicado hoje, dia 5 de abril de 2018, provavelmente vai ao ar aqui no canal alguns dias depois. Eu espero que vocês gostem, eu vou começar a leitura. Em fevereiro de 2017, o cineasta José Padilha escreveu um artigo para O Globo explicando como funciona aquilo que ele rotulou de mecanismo. Alguns pontos valem ser destacados. Na base do sistema político brasileiro, opera um mecanismo de exploração da sociedade por quadrilhas formadas por fornecedores do Estado e grandes partidos políticos. O mecanismo opera em todas as esferas do setor público, no legislativo, no executivo, no governo federal, nos estados e nos municípios. No executivo, ele opera via o superfaturamento de obras e de serviços prestados ao Estado e às empresas estatais. No legislativo, ele opera via formulação de legislações que dão vantagens indevidas a grupos empresariais dispostos a pagar por elas. A administração pública brasileira se constitui a partir de acordos relativos à repartição dos recursos desviados pelo mecanismo. Um político que chega ao poder pode fazer mudanças administrativas do país, mas somente quando estas mudanças não colocam em xeque o funcionamento do mecanismo. A eficiência e a transparência estão em contradição com o mecanismo. Resulta daí que, na vigência do mecanismo, o Estado brasileiro jamais poderá ser eficiente no controle dos gastos públicos. As políticas econômicas e as práticas administrativas que levam ao crescimento econômico sustentável são incompatíveis com o mecanismo, o qual tende a gerar um Estado cronicamente deficitário. Embora o mecanismo não possa conviver com um Estado eficiente, ele também não pode deixar o Estado falir. Se o Estado falir, o mecanismo morre. A combinação destes dois fatores faz com que a economia brasileira tenha períodos de crescimento baixos, seguidos de crise fiscal, seguidos de ajustes que visam conter os gastos públicos, seguidos de novos períodos de crescimento baixo, seguidos de nova crise fiscal. Tudo isso está correto e o autor merece aplausos por saber identificar o problema. No entanto, Padilha, talvez por querer posar de isento, comete um erro básico e crucial. Segundo ele, o mecanismo existe à revelia da ideologia. O mecanismo viabilizou a eleição de todos os governos brasileiros desde a retomada das eleições diretas, sejam eles de esquerda ou de direita, PMDB, DEM, PSDB e PT. No sistema político brasileiro, a ideologia está ilimitada pelo mecanismo. Ela pode balizar políticas públicas, mas somente quando essas políticas não interferem com o funcionamento do mecanismo. Eis o erro de Padilha. O mecanismo não existe à revelia da ideologia. Muito pelo contrário, o que possibilita a existência e a robustez do mecanismo é exatamente a ideologia. E que ideologia é esta? Foi Nivaldo Cordeiro quem explicou da maneira mais direta. O mecanismo é real e existe porque o Brasil, nas últimas décadas, se permitiu os experimentos esquerdistas os mais funestros. E sua característica fundamental é adotar o modus operandi fascista, qual seja, de concentrar o poder político e econômico nas mãos de quem controla o Estado. A elevação avassaladora da carga tributária é a expressão desse mecanismo e, para sobreviver, toda a gente precisa ter um negócio com o Estado, seja um emprego, uma aposentadoria, um contrato de serviços ou fornecimento, um depósito bancário. Tudo depende do Estado e é por ele intermediário, intermediado. Nada existe fora do Estado. A grande massa de tributos arrecadados garante que a subsistência de cada um dependa da boa vontade da burocracia e da vontade política. Só é possível enriquecer e manter-se rico quem tem acesso ao grande excedente retido nas mãos do Estado. E continua. O mecanismo existe e é retroalimentado pela ideologia inclusiva. Todo o discurso da esquerda é uma promessa para que toda a gente seja incluída como sócia do tesouro. Um absurdo lógico, pois aí não existiria pagador em última instância. Uma mentira econômica. O Estado é apenas um instrumento repartidor da renda, não gerador. Para alguém receber algo, alguém tem de pagar. Nada fora do Estado. Essa é a lógica do sistema. Perfeita a constatação. O mecanismo só existe porque há uma ideologia explícita que o sustenta. Há defesa de um Estado grande, onipresente, intervencionista, ultra-regulador, que em tudo intervém e de todos cuida. Estado corporativista, protecionista, que tudo abrange e a tudo controla, é exatamente a ideologia por trás do mecanismo. A lógica é direta. Agora, enquanto houver, de um lado, um governo grande, com um farto orçamento público repleto de emendas e brechas, sempre haverá, do outro lado, grupos de interesse poderosos e bem organizados, que irão se beneficiar deste orçamento público. Mas, esses grupos terão todo o interesse em fazer com que este orçamento cresça cada vez mais, pois são os beneficiários diretos deste aumento dos gastos. E quem realmente bancará todos estes gastos, do governo, que irão privilegiar os grupos de interesse, são os pagadores de impostos. Os incentivos do mecanismo. O óbvio sempre deve ser repetido. O principal motivo para se fazer lobby junto a um Estado inchado é a elevada recompensa que isso traz. Quanto maior for o governo, quanto maiores forem seus gastos, maior será o bolo a ser repartido. No Brasil, como mostra este gráfico, e aí ele tem um link, o gasto público nas três esferas do governo chegou a estar em 10% do PIB na década de 1920 e fechou em 43% do PIB em 2016. Esta é a prática conhecida como rent-seeking, ou busca pela renda. É a atividade de conquistar privilégios e benefícios, não pelo mercado, mas pela influência política. Na prática, é a captura das instituições regulatórias, de políticos e de burocratas, com o objetivo de obter privilégios em prol de grupos de interesses. Os privilégios variam. As mais prosaicas e corriqueiras são crédito subsidiado, patrocínios estatais, tarifas de importação que as protegem contra concorrentes estrangeiros, agências reguladoras que cartelizam o mercado e dificultam a entrada de novos concorrentes, e regulamentações profissionais, que aumentam a barreira de entrada de novos concorrentes. No entanto, a modalidade de rent-seeking que atingiu o Estado da Arte do Brasil é a dos contratos superfaturados. Neste arranjo, empreiteiras pagam propina a políticos e burocratas que estão no comando de estatais, e ministérios, para que elas sejam as escolhidas em licitações de obras. Ato contínuo, esses políticos e burocratas subornados escolhem essa empreiteira. No final, em troca da propina, a empreiteira faz uma obra superfaturada, a qual será pago pelos impostos da população trabalhadora. Empresa, burocratas e políticos ganharam, e a população trabalhadora perdeu. Em todos os casos de rent-seeking, ocorre o mesmo padrão. Um Estado grande sempre acaba se convertendo em um instrumento de redistribuição de riqueza. A riqueza é confiscada dos grupos sociais desorganizados, os pagadores de impostos, e direcionada para os grupos sociais organizados, lobbies, grupos de interesse, e grandes empresários com conexões políticas. A crescente concentração de poder nas mãos do Estado faz com que este se converta em um instrumento muito apetitoso para todos aqueles que saibam como manuseá-lo para seu benefício privado. Lobbistas e grupos de interesse são a consequência natural de um Estado agigantado e com gastos crescentes, e são também a essência do mecanismo. Mas não só. Os cinco elementos do mecanismo. No Brasil, o mecanismo é composto majoritariamente por cinco classes principais. Os grandes empresários que querem reserva de mercado, subsídios e nenhuma concorrência, as empreiteiras que querem se fartar em dinheiro de impostos por meio de obras públicas, os sindicatos que se opõem à produtividade, os reguladores e burocratas que impingem as legislações, e os políticos que visam apenas ao curto prazo. Estes são os cinco grupos de poder que formam o mecanismo. Sempre que se cria um ambiente de relações estreitas entre, de um lado, os membros do governo, políticos, burocratas e reguladores, e de outro, grupos de interesse político e economicamente favorecidos pelo governo, empresários, anticoncorrência, empreiteiras de olho em obras públicas e sindicatos, ocorre um fenômeno inevitável. Todas as relações políticas passam a ser pautadas pelo famoso lema do quem quer rir, tem de fazer rir. Para que políticos, burocratas e reguladores favoreçam grupos de interesse, estes têm de dar agrados em troca. Ao exigir agrados, os agentes do governo estão apenas exigindo sua fatia do bolo. Já que o governo está utilizando dinheiro de impostos para beneficiar grupos de interesse, então os agentes do governo que supervisionam esse processo também querem se dar bem nesse arranjo. E aí cobram seus agrados. Estes agrados normalmente se dão na forma de malas de dinheiro, dinheiro em offshores, doação de imóveis, reformas de apartamentos e sítios, doações de campanha, etc. E assim o mecanismo se mantém. A Lava Jato nada mais foi do que a revelação dessa associação entre, de um lado, as grandes empreiteiras e os grandes grupos empresariais, e, de outro, os integrantes de toda a esfera regulatória do Estado, o que envolve desde burocratas de secretarias, até membros do governo executivo, inclusive a presidência da república, passando pelos integrantes do parlamento, legisladores, integrantes da magistratura, partidos políticos e órgãos de fiscalização e polícia. Para acabar com o mecanismo. O mecanismo, no final, é simplesmente uma atitude lógica adotada por grupos de interesse bem organizados e com grande poder de lobby. Tentar cooptar os governantes para que implantem políticas públicas em seu benefício. Enquanto a mentalidade dominante no Brasil fora da defesa de um Estado agigantado e onipresente, que em tudo intervém e de todos cuida, o mecanismo permanecerá robusto. Só há uma única maneira de abolir, em definitivo, o mecanismo e toda a corrupção, os grupos de interesse e os lobbies empresariais que ele fomenta. Reduzirá ao máximo o tamanho do Estado, limitando enormemente, ou até mesmo eliminando, a autoridade política que socialmente concedemos e reconhecemos ao Estado. Se o Estado perde seu poder de conceder privilégios àqueles grupos que o capturam, estes não irão adquirir autoridade política para obter privilégios à custa da sociedade. Nenhum empresário ou sindicato pode comprar favores de um burocrata que não tenha favores para vender. A defesa de um Estado grande, intervencionista e ultra-regulador é a ideologia que sustenta o mecanismo. Aqui tem os dois autores do texto. Leandro Roque e Leandro Narlok. Curiosamente, Leandro é o nome dos meus autores favoritos. Eu adoro o Leandro Narlok. Eu tenho muitos livros dele. Acho a série de guia em Politicamente Correto dele maravilhosa. Recomendo o Guia Politicamente Incorreto da Economia Brasileira. E o Leandro Roque é só o melhor... É só o melhor economista do Brasil. O melhor economista que tem o Brasil como objeto de estudo. O melhor especialista em economia brasileira. Pronto. Então, este é o artigo. A leitura termina. Mas os comentários, não. Quais são os meus comentários? Ainda que está tudo aqui. Não, não, não. Eu tenho algumas coisas interessantes para falar. É mais ou menos o seguinte. Além de tudo isso, De você ter um mecanismo Que vai fazer desvio de verbas Que vai fazer essa troca de favores Que vai fazer superfaturamento de obras Que vai fazer regulação Que vai cobrar imposto em tudo quanto é lugar Tudo isso Também Acontece porque as pessoas que estão lá Têm essa mentalidade Então, a gente troca as pessoas E isso acaba mais ou menos Mais ou menos Não é tão simples assim Qual que é o problema? O sistema político Isso daí é uma coisa que eu já falei em outros vídeos O sistema político Ele é Um sistema como qualquer outro Ele tem incentivos E ele tem Digamos assim Poderes Os incentivos Para os indivíduos Porque o governo É formado por pessoas Pessoas estão buscando Sempre Por causa da ação humana O ganho próprio E num sistema político Vai prosperar Aquele que For Entre aspas Selecionado pelo sistema Como é que funciona a seleção Num sistema político? Ou seja Quem é que se elege? Um Quem gasta mais com campanha Dois Quem faz a melhor promessa? Quem é que não se elege? Um bom empreendedor Quem gera mais valor Para a sociedade E quando você deixa Essas pessoas Quando você coloca alguém Na política Essa pessoa Vai sair de lá Uns quatro anos Depois Se tudo correr bem Se correr mal Ele pode ficar Oito anos E se tudo correr pior Ele pode Sofrer um impeachment E sair em menos tempo Só que o impeachment Ele é um processo Muito desgastante A Dilma Teve que fazer Muita barbeiragem Muita barbeiragem E bota barbeiragem nisso Para sofrer o impeachment E teve que ter manifestação Teve que ter Passeata Teve que ter E ela não Ela não abdicou Ela não entregou o cargo Ela Ela foi forçada Não foi que nem o color Que renunciou A Dilma Falou assim Não Eu vou ficar aqui Até Eu ter que sair Eu não saio Até vocês me tirarem Então teve Teve que passar Por todos aqueles Processos Tem que entregar Um relatório Na câmara Dos deputados Aí o presidente Da câmara Tem que aceitar O processo Aí tem um Aí isso vai Vai ter um Eu não sei agora Qual que é o nome técnico Mas aí vai ter um relator Que vai escrever Todo Que vai descrever Tudo Tudo que está em volta Disso Aí vai para a votação Aí vai para a votação Na câmara Aí se passar Com a maioria absoluta 60% dos votos Dois terços da câmara 66% dos votos Se isso passar Você tem Ainda vai para a câmara Vai para o senado Aí o senado Tem que aceitar Aí o senado Vai fazer a mesma coisa Tudo de novo Aí quando o senado Der o O O clique Aceitar A presidência O presidente Vai ficar afastado Temporaliamente Ele ainda pode voltar Depois de três meses Se não for comprovado o crime Então assim Olha todo Esse processo E olha o tempo Que demora isso E olha quanta coisa Pode dar errado no meio Um monte de coisa Pode dar errado no meio Aí você tem um presidente Ruim Que vai ficar lá Por quatro anos Todo mundo quer tirar O cara de lá E ele vai ficar lá Por quatro anos Então é um mecanismo É um mecanismo É um mecanismo É um É um É uma forma De você Tirar o cara de lá De você Não lidar mais com ele Muito lento Ou seja Demora para você Mudar A sua decisão Demora que uma mudança Na sua decisão Se Se concretize Por exemplo Voltando para o fato Mais da metade da população Estava querendo o impeachment da Dilma Quanto tempo depois Que ela sofreu o impeachment E saiu do cargo Todo esse tempo Então É um É um mecanismo lento Ele demora Para acontecer Então você tem Essas características Quem 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 progride No mundo da política Não é quem Dá O melhor resultado É quem Faz mais Promessas Para os eleitores E quem Dá Os melhores favores Sem ser descoberto Para os outros políticos Ou para os grupos De interesse E O Sistema De Correção De erros Funciona Muito lentamente Então Então Essas são as Três características Da política Que sempre Acontecem Quanto maior O estado Mais Coisa Você está colocando Sob esse regime De decisão É um regime De decisão Tudo 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 no mundo É um regime De decisão Como você quer Que alguma coisa Seja decidida Você pode Delegar Essa decisão Para alguém Ou você pode Você mesmo Tomar essa decisão A decisão De comprar um celular A decisão De comprar uma casa A decisão De comprar um carro Qual carro Você vai comprar E por aí vai Quanto mais rápido For esse mecanismo De correção De erros Mais rápido As coisas Vão caminhar Na direção Que as pessoas Querem Que as pessoas Desejam E ainda mais Você permite Num sistema Livre Sem Sem ganho Político Um sistema Puramente Econômico Livre mercado Sem governo Você permite Ainda que pessoas Com opiniões Diferentes Tenham As suas necessidades Atendidas Igualmente Atendidas O que eu quero dizer Com isso Eleição de 2014 Metade do Brasil Queria a Dilma Metade Melhor dizendo Metade dos eleitores Não queria a Dilma Que votaram E votaram no Aeste E metade dos eleitores Não queriam a Aeste E votaram na Dilma Um dos dois grupos Vai sair Insatisfeito Assim Um dos dois grupos Vai ter que sofrer Quatro anos No caso dois Com um presidente Que não votou Isso é muito diferente De dizer Que vai sofrer Que um grupo escolheu Porque Eu votei no Aécio Mas eu não Eu não escolheria ele Se eu tivesse Outras opções Eu teria votado Numa dessas outras opções Então assim Você fica numa dicotomia Eu quero A Ou eu quero B Porque eu não posso ter C Porque eu não posso ter D Porque eu estou restrito A duas decisões Não são apenas Duas decisões O mundo O Brasil As pessoas Não se Não se Dividem Entre Aécio E Dilma Não se dividiram Não se dividiam Em Aécio E Dilma Naquela época Não vão se dividir Esse ano Seja lá quem for Para o segundo turno Não se dividem Em Bolsonaro E Lula As pessoas se dividem Em Eu quero um carro branco E elas E Se dividem em Eu quero um carro vermelho Em Eu quero um carro azul Entre Eu quero uma motoca Eu quero andar a pé Eu quero andar de Uber Eu quero andar de ônibus Eu Eu quero comer Pastel Eu quero comer hambúrguer Eu quero comer Comida vegana Eu quero comer Comida Industrializada Eu quero comer Comida congelada Eu não quero comer Eu quero só viver de água Eu quero fazer dieta Assim Vocês entendem O que eu quero dizer Quando você Quanto mais Quanto mais Poder Se coloca Nas mãos do Estado Menor É a capacidade Desse Estado Satisfazer Os indivíduos Que ele governa Porque o Estado É uma entidade Ele não consegue Atender a todo mundo Ele consegue Fornecer Uma solução Ele não consegue Fornecer Um milhão De soluções Quem faz isso É o mercado O mercado Que te fornece Várias coisas Diferentes Para você usar O governador Vai te fornecer Uma Ó Escola pública É assim Quer uma escola Diferente Meu Não posso fazer nada A maioria da população Quer isso E eu ainda estou Concedendo que é um Estado Assim Entre aspas Funcional É um Estado Que ainda está Preocupado em oferecer Alguma coisa Para a sociedade Na política Na política No Estado Brasileiro Como Como chegam Ah é Eu estava falando Disso ainda No sistema No sistema Político Além disso Além dessa Desse engessamento Além dessa Dessa máquina Lenta Engessada Meio burra Ou até Vamos conceder Que ela seja inteligente Vamos conceder Que o Estado Seja inteligente Ele Vai te dar Uma decisão Ele é inteligente Para a média Ele não é inteligente Para cada um Ah não Mas o coletivo É a sociedade Não O coletivo não existe Meu filho Existem pessoas A pessoa que está feliz E a pessoa que está triste O Estado Se ele dá Uma solução Onde Na média Todo mundo vai ficar feliz Na verdade Todo mundo está triste Porque ninguém Quer o que queria Todo mundo só pegou O que tem Então Isso é o Estado Inteligente O Estado inteligente É isso Incapaz de satisfazer Dessas idades O que é o Estado De fato O Estado De fato Ele é formado Por pessoas Que estão dispostas A fazer o melhor discurso Estão dispostas A comprar O máximo De apoio A vender As suas políticas Por quem pagar mais E para isso Ele só precisa De convencimento Ele só precisa Ser bem Comunicativo Ser muito bom Em fazer acordos Um diplomata É Talvez até Um enganador E aí a política Vai fazer Esse cara Ser eleito Então Além de tudo A política É um mecanismo Que seleciona Pessoas Que não são competentes Não são competentes Não é o cara Que está lá Que vai saber O melhor para você Olha 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 Você acha que a Dilma Você acha que o Lula O Lula Assim O Lula era analfabeto Ah não Mas olha As pessoas As pessoas Os presidentes Eles vão delegar Funções Para as pessoas Exatamente Eles vão delegar Eles vão escolher O cara mais indicado Exatamente Eles vão escolher Quem é que eles vão escolher Tem um monte de pessoas Aí Candidatas Para ser ministro Da fazenda Quem é que o Temer Vai escolher Será que Qual que é o nome dele Cacete Guilherme O Meirelles Henrique Será que o Henrique Meirelles Jogou uma paquera Lá no Temer Falou Olha Eu vou Eu vou fazer A economia crescer Como nunca antes Você vai ser Um ótimo presidente Não sei o que Não sei o que Todo mundo vai lembrar de você Blá 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 Beleza Isso é marketing Isso não é resultado Quem passar O melhor papo No Temer Leva E todo mundo Está interessado em levar O melhor papo Porque porra Você vai ser funcionário público Vai demorar para você ser Mandado embora Você vai ganhar uma puta grana Quanto não deve ganhar um ministro Uns 20 pau Além disso O que mais que vai acontecer Você pode comprar o apoio do Temer Ó Temer Me coloca aí como ministro da fazenda Porque eu coloco seu irmão Seu primo Seu sobrinho Seu filho Sua esposa Sei lá Na minha empresa Eu dou um aumento para ela Sei lá Pronto Ah não Mas o Temer Ele tem que resistir a isso Mas Então Ele vai resistir ou não Porque Se ele Resistir Pode ser que ele Não consiga progredir Na carreira política dele Se ele Pode ser que ele não consiga Fazer a vida dele Assim na política Ah mas se descobrir Ele nem vai ser preso Vai mesmo Quantos caras estão soltos aí O Lula O Lula foi Vai ser preso amanhã O Moro soltou o negócio O Lula tem que se apresentar Na Na Delegacia Amanhã Para ser preso Quanto tempo ele vai ficar preso O Collor foi empichado Depois de tudo o que ele fez E ele é pré-candidato a presidente Então Esse tipo de Mecanismo de feedback De seleção natural Tem incentivos Perversos Incentivos ruins E é por isso que política É uma merda É simplesmente por isso Porque além de você ter uma entidade Que Não sabe Agradar todo mundo Você não consegue As pessoas que entram nela Não são as pessoas mais adequadas Para se preocupar com os interesses Para se preocupar com os interesses dos outros Elas estão trocando favores lá dentro É lógico que isso vai dar merda É óbvio que isso vai dar merda Isso acontece em todo lugar Aliás Dado importante O Brasil Não é um dos países mais corruptos do mundo O Brasil está na média O Brasil está na média Eu vou ver se eu encontro Onde está esse dado Para deixar na descrição do vídeo Eu juro que eu vou Que eu vou procurar Se não estiver lá É porque eu não encontrei Eu deixo um aviso lá Não encontrei E se alguém Se alguém tiver Me manda Que eu coloco aqui E ainda cito Que você Que me passou Por favor Peço Assim Existem países Que são muito mais corruptos Que o Brasil O Brasil tem uma Assim A percepção Que o brasileiro tem De achar Que o Brasil É um país extremamente corrupto É pior do que a corrupção em si Porque desvia A atenção Do brasileiro Sobre qual que é o problema de verdade A gente vai resolver O problema da corrupção Aí as coisas não vão melhorar Assim tanto Quando a gente espera E fala Ué Mas por que não melhorou E o problema era O outro será Não, não é possível Ah, deve ser porque o Brasil Está fadado da fracassar mesmo Entendem Então O mecanismo Ele é A forma como a política É feita Por isso Que Países Que adotam Liberalismo Políticas liberais Vão pra frente Porque você dá menos Assim Simplesmente Olha Eu vou dar menos poder Pros políticos Tem menos coisas Pra eles cuidarem Eu vou dar a mão nos indivíduos Pensa assim Pensa que pra aprovar Cada projeto Na Câmara Na Câmara Na Câmara E se cada brasileiro Tiver um voto E se cada brasileiro Ao invés de ter um voto Tem vários votos E ele pode colocar Vários votos Numa 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 proposta E outros votos Em outra E as duas propostas Progredirem de forma Mais ou menos Simultânea Proporcionalmente Ao número de votos Liberalismo É isso A diferença é que cada voto E assim Cada voto desses É o real É o dinheiro E isso que é o liberalismo Isso que é uma forma É liberalismo não né Estou forçando a barra Mas isso que é A economia Isso que é a forma Isso que é uma forma Diferente de você encarar A economia Encarar o dinheiro O dinheiro É um voto Que você tem Sobre uma empresa Sobre um serviço Que você compra Olha Eu acredito que isso aqui é bom O quanto você acredita Eu acredito este tanto Pá Eu acredito 20 reais Que isso funciona Eu acredito 20 reais Que isso vai resolver O meu problema Outra pessoa Pode acreditar menos Outra pessoa Pode acreditar mais Outra pessoa Pode acreditar Um milhão de reais E ela vai lá e bota E esse mecanismo É muito mais rápido Porque você não precisa Porque para cada voto Que você dá Você não precisa Ficar com aquela empresa Por quatro anos Ou cinco anos Ou um ano Você fica aquela transação Ó Amanhã Se eu não gostar Do que você me entregou hoje Eu vou pensar Em não vir aqui amanhã Então você Trate de me De cuidar bem de mim Trate de me entregar O que eu quero Se você não entrega O que eu quero Se eu desconfiar de você Ih rapaz Vocês lembram da JBS A empresa De carne de papelão No dia seguinte Seguinte Que saiu os áudios Que saiu aquela notícia Eu não lembro agora Nem o que que era Mas no dia seguinte Deu um Um estádio da alhaço Na bolsa de valores Venderam as ações dela Tipo Meu Isso aqui não vale Porra nenhuma É o mercado aplicando Uma multa bilionária Sobre a empresa E a justiça O que que a justiça fez Ah não Porque a justiça Ela vai Meu É lento É lento Não vai pra frente Não Mas a justiça Tem que se defender Não Mas a minha É a minha percepção Eu Acho que Eu não tô aplicando Uma multa Eu não tô Tô falando Olha Eu não vou colocar Meu dinheiro aqui Eu acho que Não vou colocar Acho que é melhor Pra mim Se eu ficar Distante É muito mais rápido Funciona muito melhor É muito mais democrático Democracia é isso Cada pessoa Tem Uma pilha de dinheiro Ah mas as pessoas Mais ricas Vão ter mais votos É mas elas Só são mais ricas Porque hoje Ou Porque ou elas Tiveram Conseguiram Agradar mais pessoas Gerando lucro Ou trabalhando Pra ir se construindo O patrimônio Ou os antepassados Dela De qualquer forma É legítimo Não há problema Algum nisso Não há problema Algum nisso Então O vídeo vai ficando Por aqui A leitura Vai ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado Espero que vocês Tenham se divertido Espero que vocês Tenham se Entretido E uma ótima noite Tchau 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 Tchau